E aí pessoal do canal, vamos fazer aqui uma partida online pra vocês E o Zang F tá enfrentando aqui o Ed, vamos ver o que vai dar Agora eu vou dar a minha cabeçada Ladrão, deixa abidonha dar, meu pilão não deu certo, mas agora deu Esse golpe do Ed, ele é invencível, tomar cuidado pra não ficar tomando E fora essa bola que ele solta Ele... Oh, de novo Tem que ficar muito esperto nesse golpe Porque ele gosta muito de ficar soltando isso, que eu percebo Esse raio dele é pra puxar, né, o personagem E agora tá fugindo, pode não Deixa eu te pegar pra você ver Ixi, saí do golpe Toma Agora nesse segundo round eu vou ter que tá esperta Pra eu não perder aqui as minhas vitórias Calma Toma, meu especial, a sua cara Vai, Zang F Ele sozinho dando o golpe dele Começou a soltar a bola Sai Vou te agarrar de novo Ah, tô ligado que você só vai querer ficar dando isso agora Ixi, eu venci Começou Cadê, Fulza? Ah, para de fazer isso Toma, minha porrada Ixi, eu segurei o pau Nossa Foge não, só tô indo atrás Ixi, começou com essa bola Eita, eu ia pegar ele Vem, vem, vem Toma É isso aí, o Zang F Número 1 Vem Calma Toma, meu especial Na sua cara Minha porra inteira Cavando o chão E tudo Vai pra trás não Que eu vou atrás de você Tá com medo, né? Oxe Calma A pouco você quebra Quebra o controle Desse jeito Apertou em tudo Vai E Foi sozinho Sai, me deixa Ih, fulcão de novo Ó Tá decisivo aqui o negócio Ai, não pegou Vem Eu tô indo atrás de você Vou te agarrar Puxa vida Ele deu justo o golpe Que cai Ah, vem Ganha uma aí Vai Tá bom Vem Espera agora Calma Toma Vai pro chão Joga Vem Que não Foge não Parece que tá fugindo Um pouco Para com essa porra Aí Eita Tá nervoso Foi sozinho Que eu gosto assim É que invadia Deixa eu armar você De novo Para de ficar Indo pra trás Isso que é uma Putaria Vem 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 Ganha uma aí Não consegue Não consegue Não consegue Vamos lá Pra uma vitória Calma Nossa Ele tá nervoso Aqui Não deixa eu fazer Nada Toma aqui Fala aqui Aqui Tá direito Sai Sai Vem Que eu vou te agarrar Dando um passito Para trás Epa Para de dar Os três passitos Vem aqui Direito Vai Fica no seu lugar Ai Ai Toma Aqui Eu não vou te ouvir Nada Deveria tirar De um piloto Aqui Para de ficar Dando um passito Para trás Que eu vou te agarrar Que antigo De nada Vai Só se eu tomo aqui Toma A cabeçada A O A minha botina Vermelha Maravilha Fiquem quietos Toma Toma Fiquem quietos Final round Dragap Da faz um Uma Ali ó Mais dragap Vamos �� Deu a louca. Deixa eu! Eu preciso lutar, senão eu vou perder. E de perfeito. Ai, meu Deus. Sai! Eu quis dar uma bolada. Quase sim. Toma. Ai, que eu não desisto, não. Meu perpa de perfeito. E perfeito, não, né? Ah, ganha aí. Tá bom, tá bom. Agora é outra pessoa jogando com o Edge. Hoje só tá vindo esse Edge pra mim. Que que tá dando? Cara, que mãos ao alto nada? De novo? Vem, cai festa pra você. Só vem o Edge pra mim. Caraca. Ó. Vem que eu tô bem espectro. Pro seu lado. Eu não vou perder nada. Opa! Tá achando o que? Que vai ficar pulando aí? Toma na sua cara de novo. Faltam um risquinho aqui, viu? Onde não, que eu te agar? Ô, barata. Valora! É hoje. Só vem o perfecionado. Sai daqui. Vem perto. Caraca. O que foi sozinho? Abenca, cara! Bola! Eita! Toma aqui, meu conde! É, Zegef! Vamos enfrentá-la de novo! Agora ele tá esperto, ó. Tá atrás, tá com medo. Agora ele aparece. Quem joga com esse personagem, comente aí embaixo. A personagem, porque ele é muito bom. Ladrão! Vamos ver isso! Mas ainda tem que defender, né? Senão eu tô com o golpe da bola. Ladinha que quiser! Nervoso, calma! Ah! Meio! Eita! Agora, por que que eu tô saindo pra trás? Tomando ali todos. Vem! Vou te agarrar! Ó! Já não tinha pular aí! Tô pulado! Oxe! Ai! Também não tinha mais sangue nenhum! Vem! Vem aqui! Vem aqui! Tô pulado na cara! Vai! Vem aqui! Tô pulado na cara! Pumba a cabeçada na sua cara! Sai, vem você com essa bola no esboço. Vem. Para de andar pra trás. Tá com medo, né? Vem. Devagar. Você vai morrendo, não vai virar. Toma, tu levada. Não adianta. Tá esperto. Vem. Eita. Tá aí, ó. Lutando danos de tudo, tudo de si. Passei sangue e tá espertando. Vem. Eita. Eita. Nada. Eita. Eita. Mais perto da prisão, eu perdi. Ah. Eita, achando que no meu chutinho sonhou tudo. Não pode. Surpreise, m****. Vai, doma. Quase que já acabou o teste, gente. Olha. Não é, não é. É o verdade. É o verdade. Não é. Não é. Pai da gente lá. É. Calma. Toma. Ah, não foi no filme. Poxa, gente. Pai da gente agarrar. Eu que desculpe. 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 Calma. Eita. Só dá isso. Toma! Tô vazia! Mica aí nesse canto que andando... Ah, acabei não! Vai defender! Eita! Deu um golpe dele! A gente dá aí sozinho! Aaaaah! Ah, não morreu ainda! Poxa milha! Não deu uma cena, viu? Não deu uma cena! Toma! Não falta nada! Toma! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Calma! Fica o golpe infinito! Calma que eu vou te pegar! Dá essa bola aí! Opa! Vou te agarrar! Vou te agarrar! Ah, tá indo pra trás por quê? Vem, vadia! Vem com o negócio aqui, ó! Vem com dois pés! Para de ir no mais rápido comigo! Oi, meu chapa! e aí não foi lá por lá eu fiz lá a a a defender ai não Não fugiu, não. Tá indo sozinho. Tá dando um golpe sozinho ali. Toma, chulezada! Eita! Tá dando um golpe sozinho. Tá dando um golpe sozinho. Ok. Com certeza? É o garoto. Ai, não. Quero que isso? Todo mundo. mas você vai morrer tá com medo né tá com medo para de fugir eu não tinha saída vem cá com medo, sai da cara vem de novo, vem, vem isso é independentista opa na boca um monte de magia fantasia de éfer aí é por cima, por baixo volta pra lá eu não terminei fica aí calma aí que não vai te agarrar vou ligar o golpe no investível dele fica aí fica aí opa ó tocou do lado, me enganou muita piado gente, desce cai por aí toma vai só no agarrão foram muitas emoções nessas partidas então até a próxima tchau tchau